Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. E aí, o pesadelo começa. Eu fiz o que precisei fazer para proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo, Strange. O que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. Sua profanação da realidade não passará em punho. Ele tem que saber a verdade. As coisas saíram do controle. Você quebra as regras? Eu se torno um herói. Eu quebro e me torno inimiga. Não parece injusto. Strange! Não está googix Syncela. Sejav MSI vamos lá! Sejav, seja agora! Uma cita de Apoio e dois. Apoio e sudava. Estos dias deixavam mais.